E aí galera, agora vamos ter que fazer o divergente confessar o crime e fazer ele atirar no Connor também, que é mais uma vez que o Connor vai morrer. Então é só seguir o guia aí que esse vídeo é bem simples, tá ok? Foda-se, eu vou embora. Estamos perdendo tempo interrogando uma máquina, não vamos tirar nada dela. Podemos pegar pesado com ele? Afinal, não é humano. Androids não sentem dor, somente o danificaria. Isso não o forçaria a falar. Divergentes também têm uma tendência a se autodestruir em situações estressantes. Tá, espertalhão. E o que fazemos então? Eu posso tentar questioná-lo. O que temos a perder? Anda, o suspeito é seu. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. vai atirar nele. Então galera, é isso aí. Deixa o like aí e segue o canal. Até mais. E aí